Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu E tu és meu E tu és meu Vamos cantar, vamos celebrar o nome de Jesus Ei pai, olhando pra você me lembro bem das É noite que passei e que lutei aqui Pensando em estar sozinho, sem ninguém Por perto E eu É mesmo tal sozinho, não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim E mesmo sem eu merecer Me daria tua mão Vamos cantar, vamos celebrar Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu E tu és meu E tu és meu Ei pai, olhando pra você me lembro bem das É noite que passei e que lutei aqui Pensando em estar sozinho, sem ninguém Por perto E eu Mesmo tão sozinho, não desanimei Pois sabia que cuidarias de mim E mesmo sem eu merecer Me daria tua mão